Livro, Leões que rugem, capítulo 3, Como reconhecer um leão que ruge. O apóstolo Paulo nos deu uma excelente descrição dos leões que rugem em 2 Timóteo capítulo 3. Vejamos primeiro a seguinte passagem das escrituras de forma completa, e então depois iremos analisá-la ponto por ponto. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos desedeus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Iconio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 1 ao 13. Os leões que rugem sempre vieram para dentro das igrejas, mas conforme nos aproximamos do final dos tempos, milhares de leões que rugem serão enviados até nós. Será também bem mais difícil discerní-los. Então observemos bem as características desses leões que rugem, conforme Paulo descreveu. Lembre-se, não podemos conhecer o que há dentro do coração de alguém, apenas olhar o fruto na vida da pessoa. Suas atitudes falarão bem mais alto que suas palavras. Egoístas! Acima de tudo, um leão que ruge é amante de si mesmo. Ele pensa em si próprio todo o tempo. O seu maior objetivo na vida é conseguir o que quer, quando quer. Ele jamais se sacrifica por alguém e sempre coloca seus desejos em primeiro lugar. Se ele faz algo de bom por alguém, logo fica anunciando a bondade que praticou. Sempre que um deles entre em sua vida, buscará de qualquer alguma maneira manipular você a fim de dar a ele o que deseja, quer seja atenção, simpatia, cuidado, comida, dinheiro, etc. E não importa o quanto você dê, nunca será o suficiente. Os leões que rugem são mestres em manipulação. Eles sempre tentarão manipular suas emoções e farão de tudo para controlar você, fazendo com que se sinta culpado quando não fizer o que quiserem. Eles sempre irão declarar que estão realizando enormes sacrifícios por você e pelo Senhor, e anunciarão o quanto tiveram de abrir mão para servir a Deus. Se você observar com mais atenção o que declaram, verificará que não passa de mentiras. Já tive tantas pessoas entrando em minha vida supostamente para me ajudar na obra que Deus me deu para realizar. Na verdade, acredito que muitas delas foram mesmo chamadas por Deus para me ajudar, porém o Senhor quase em todas as vezes me usou como pedra no caminho, para revelar o que havia no coração dessas pessoas. E tem elas quase sempre vêm querendo um emprego fácil, e mais do que tudo, buscam começar o próprio ministério em especial atrás de fama, dinheiro e glória. Repetidas vezes ficam falando sobre todas as coisas das quais tiveram de abrir mão para tal ministério. No entanto, quando eu finalmente ia investigar o que estavam declarando, acabava descobrindo que estavam exagerando absurdamente ou que não passava de mentiras deslavadas. Na verdade, costumavam usar tais afirmações para me manipular com culpa, na tentativa de fazer com que eu continuasse dando coisas a elas, mais dinheiro, mais honra, posição, atenção, etc. Quando eu me posicionava contra suas manipulações, elas sempre se viravam contra mim. Essas pessoas o tempo todo tentarão manter você em uma montanha russa emocional. Ficam indo de uma crise para outra, seja crise financeira, em seus relacionamentos, emocional, etc. Em geral uma das principais características dessas pessoas é a ira, flutuando entre birras e ataques de fúria sempre que não fazemos exatamente o que elas querem que a gente faça, e quando querem, ou não lhes damos os que acham que devemos lhes dar. Com isso, acabamos nos encontrando sob constante tensão, tentando impedir que tenham ataques crises de ira, os quais, é claro, são sempre culpa nossa. Toda vez que estamos ocupados temos algo de importante para fazer. Fazer, esses leões que rugem tentarão nos distrair ou nos atrapalhar com uma de suas crises, atraindo novamente nossa atenção para si. Particularmente em minha vida, essas pessoas sempre entravam em algum tipo de crise, quando eu precisava viajar para ministrar em algum outro lugar. Essas crises acabavam me privando de sono, e tomando o tempo e a energia necessários para a preparação da minha partida, sugando-me emocionalmente. Uma jovem que trabalhou para mim como secretária pelo curto período de três meses supostamente ficava sob forte ataque demoníaco sempre antes de eu partir. Ela constantemente demandava minha atenção e ajuda. Antes de ela se mudar para cá para nos ajudar, havia me assegurado de que não tinha nenhuma questão não resolvida em sua vida, e que nunca havia se envolvido com ocultismo ou nada do gênero. Que mentira! Ela culpava a mim e ao meu ministério por tais supostos ataques demoníacos. Era certo que toda vez, um dia ou dois antes de eu precisar sair, ela entrava em algum tipo de crise. Nem preciso dizer que eu logo rompi a relação outra pessoa que entrou em nossa vida, era bem mais sutil. Durante os primeiros meses, ela foi de um auxílio maravilhoso. Mas então um padrão emergiu e foi ficando cada vez pior. Repetidamente ela me dizia o quanto havia se sacrificado para vir me ajudar, além do salário de que havia abrido mão e das inúmeras dificuldades financeiras que passava em decorrência disso. Não importava o quanto de dinheiro extra eu lhe desse, nunca era o bastante. Ela também jamais se ofereceu para trabalhar por menos quando entrávamos em sérias crises financeiras. Era evidente que ela era amante de si mesma, acima de tudo. Suas necessidades sempre vinham em primeiro lugar, e ela estava convencida de que isso era o certo. Sua justificativa, era a de que minha responsabilidade era possibilitar que ela servisse ao Senhor enquanto ele quisesse, e apoiar que ela começasse a exercer o ministério que achava que Deus havia lhe dado. Ela jamais percebeu que era, antes de tudo, amante de si mesma. Avarentos ou amantes do dinheiro. Do seu, é claro. Muitos leões que rugem nunca trabalham. Ficam esperando que você os sustente e garanta tudo para eles. Quando possuem emprego, costumam chegar atrasados e sair cedo. São totalmente improdutivos no trabalho, e nunca estão dispostos a fazer qualquer atividade extra. Ligam com bastante frequência comunicando que estão doentes, às vezes até uma vez por semana. Esperam que sejam remunerados inclusive pelo período em que não foram trabalhar alegando que se encontravam doentes, jamais pensando sobre a inconveniência que causaram aos outros ou sobre o pecado de terem mentido. Recusam-se a se submeter à autoridade do patrão. Se trabalham em uma área secular, ficam pulando de um emprego para o outro, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Quando são despedidos, nunca é por culpa deles, é claro. Estão sempre sob ataque no trabalho ou sendo perseguidos, etc. São pessoas que jamais conseguem encontrar um emprego, porque costumam se recusar a fazer qualquer atividade que envolva trabalho físico, ou o que consideram ser uma tarefa inferior. Sempre apresentam alguma desculpa. Muitos leões que rugem foram feridos e traumatizados de alguma forma. Como resultado, tornam-se vítimas perpétuas e acreditam que alguém deva trabalhar e sustentá-los. Consideram-se feridos demais para trabalhar. Esses leões que rugem quase sempre solicitam algum tipo de ajuda do governo por incapacidade, mas podem ser vistos com bastante frequência muito bem capazes, quando se trata de algum tipo de atividade que envolve diversão ou lazer. Leve algum desses leões que rugem, incapazes, a um shopping center ou algum evento de entretenimento, e você ficará sem fôlego tentando acompanhar o ritmo deles. Os programas de ajuda dos governos acabam produzindo milhões de leões que rugem. Não há nada mais viciante para eles do que receber dinheiro sem fazer nada. A palavra de Deus é bem clara. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 ao 12 Não consigo dizer a você quantas pessoas aparecem aqui em nossa cidade, Clinton, no estado americano do Arkansas, tentando nos encontrar, e quando conseguem, exigem que nós as acolhemos e sustentemos. Felizmente, meu marido Daniel conhece muita gente na comunidade com as quais ele pode contar para conseguir um emprego em menos de 24 horas. No entanto, como esses trabalhos costumam quase sempre envolver algum tipo de esforço físico, assim que essas pessoas percebem que não vamos sustentá-las, mas sim que terão de trabalhar para isso, acabam indo rapidamente embora. Muitos ficam pulando de igreja em igreja ou de cidade em cidade. Nunca querem trabalhar, estão sempre carregados de desculpas e todo o tempo esperam que os cristãos lhes sustentem e cuidem deles. À medida que a atual recessão pela qual os Estados Unidos estão passando se agravar, a quantidade de leões que rugem desse tipo crescerá drasticamente. E se como esperamos, a mão de juízo do Senhor continuar a descer sobre a América, o governo continuar tendo problemas financeiros, as ajudas sociais começarem a minguar e as bolsas forem interrompidas, testemunharemos motins em massa, saques e todo tipo de violência possível engolindo nossas cidades, conforme esses leões que rugem começarem a tomar tudo o que precisam à força dos outros. Presunçosos, arrogantes, blasfemos. Pés leões que rugem são sempre arrogantes. Nada irá deixá-los mais furiosos do que ferir o orgulho deles. Sua soberba faz com que não queiram se submeter a ninguém. Em toda e qualquer situação, eles sempre irão achar que sabem mais. Essas pessoas sempre afirmam ouvir diretamente de Deus mesmo quando simultaneamente exigem que você ore e busque a Deus em relação a elas. Costumam com frequência se vangloriar de suas habilidades e realizações do passado, algumas podem até ser reais, mas a grande maioria é inventada. Lembre-se, o primeiro pecado de Satanás foi o orgulho. Todos os seus servos são arrogantes. Aqueles que saem do ocultismo sempre se gabam e declaram que foram bem mais importantes no reino de Satanás do que de fato eram. Sempre afirmam que tinham muito mais poder e uma posição bem mais elevada do que na verdade tiveram. Quando Deus se move para humilhar essas pessoas, elas sempre ficam furiosas não somente conosco, mas também com o Senhor. Como consequência, elas têm uma fenda em seu relacionamento com Deus e por fim acabam se virando contra Ele, e com isso tornam-se blasfemas. Ao longo dos anos, aprendi que quase todos os que tentam sair do reino de Satanás em direção a Jesus Cristo creem em seu coração, que estão fazendo um grande favor para Deus ao decidir servi-lo em, vez de ao diabo. Assim, sentem como se Deus devesse a eles tudo o que Satanás lhes prometera ao riquezas, fama, glória, etc. Quando Deus não faz isso, ficam com raiva dEle e seu relacionamento com o Senhor é prejudicado. Se nunca vierem a compreender esse pecado em suas vidas, acabarão voltando a servir a Satanás em vez de servir ao Senhor. O orgulho é a raiz disso. Acredito que essa é a principal razão pela qual grande parte das pessoas que saem do reino de Satanás nunca se firma, mas acaba voltando a servir ao diabo. São pessoas que talvez nunca consigam compreender com clareza sua atitude, mas será algo presente em suas vidas que precisará ser tratado se quiserem de verdade servir a Deus. Você rapidamente descobrirá que os leões que rugem são tão orgulhosos que exigem que você os ajude nos termos deles. Eles querem ditar as coisas para você. Uma pessoa orgulhosa quer sempre estar no controle. O objetivo dos leões que rugem é simplesmente controlá-lo, se eles jamais se darão por satisfeitos até que tenham total controle sobre sua vida. É por isso que farão de tudo para separar você de qualquer parente ou amigo que tenha. Eles querem ser o centro da sua atenção o tempo todo. Possuem ciúmes de qualquer outro relacionamento que você possa ter, e acreditam que devem vir em primeiro lugar em sua vida. Se você é casado, um leão que ruge sempre irá trabalhar para destruir seu relacionamento com seu cônjuge. Desobedientes aos pais Um dos lugares mais comuns de se encontrar os leões que rugem, é dentro do ambiente familiar a filhos que destroem os pais e vice-versa. Já encontrei e conversei com inúmeros pais que ainda sustentam seus filhos adultos. Muitos filhos passam a vida inteira vivendo em rebelião aos pais. Inúmeras filhas ficam grávidas apenas para se vingar de um dos pais por algum motivo. Com isso não estou dizendo que as pessoas devem obedecer aos pais em tudo mesmo quando são adultas. Cada um é responsável por viver uma vida de obediência a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz que devemos romper, e deixar a casa dos nossos pais quando nos casamos. Se permitimos que nossos pais continuem a nos ditar as coisas e a controlar nossas vidas, depois que já somos adultos independentes e ou casados, então estamos indo contra a palavra de Deus. Mas muitos filhos entram na vida adulta, e continuam a receber tudo dos pais. Um leão que ruge pode ser um filho que mesmo adulto, recusa-se a trabalhar e a sustentar a si mesmo e a sua família. Inúmeros avós estão nos dias de hoje criando seus netos, porque seus filhos se recusam a cumprir suas responsabilidades em relação aos próprios filhos. Incontáveis pais acabem entrando em dificuldades financeiras, porque seus filhos adultos continuam exigindo que eles lhes deem dinheiro. Muitos desses filhos adultos ainda moram na casa dos pais, recusando-se a trabalhar e a cuidar de si mesmos. Alguns acabam se tornando dependentes químicos e continuam tirando dos pais para sustentar seu vício em drogas ou álcool. Os pais nesses casos não conseguem entender, porque suas orações nunca são respondidas por Deus. Eles são incapazes de compreender, porque suas finanças estão sendo destruídas. Trata-se da presença de leões que rugem em suas vidas, os quais podem ser até mesmo um filho adulto. Permita-me dar-lhe dois exemplos. Conheço uma irmã que adotou um menino ainda pequeno. Ela havia perdido sua única filha pouco tempo após o nascimento e não conseguiu mais gerar outra criança. Seu marido não queria muito a adoção, mas ela insistiu demais. Como consequência, os dois, como pais, nunca chegavam a um acordo quando se tratava de educar a criança. A mãe sempre cedia às vontades do menino, resistindo aos esforços do marido em colocar algum nível de disciplina em sua vida. Em razão disso, o garoto cresceu esperando que tudo devia lhe ser dado de mão beijada. Hoje, anos depois, a vida da mãe se encontra totalmente destruída. Seu marido morreu, deixando-a sozinha em uma casa enorme. No entanto, ao longo dos anos seguintes, o filho depredou todo o patrimônio, consumindo-o em um negócio fracassado atrás de outro. O rapaz nunca havia aprendido a obedecer a um patrão, ou a ter a disciplina de trabalhar para outra pessoa em um emprego comum. Com isso, acabou também aprendendo a nunca ter disciplina para administrar um negócio próprio. A mãe havia literalmente entregue o patrimônio nas mãos do filho, assim, quando eles começaram a acumular dívidas, ela acabou hipotecando a casa, e tudo passou a ir de mal a pior. Por fim, ela acabou perdendo a casa e literalmente se viu despejada e tendo de morar nas ruas. Hoje essa mulher está na casa dos 70 anos trabalhando em um emprego de período integral, e vivendo em terrível pobreza, e em circunstâncias quase desumanas. Mas ainda assim, o filho continua recebendo o dinheiro do seguro social dela todo mês, além de ficar com o resto do dinheiro que ela ganha. Ele está sempre sendo saindo de uma crise e entrando em outra, constantemente se recusando a trabalhar e insistentemente achando que seu próximo projeto irá torná-lo milionário. Mas sempre tudo acaba em fracasso. Mesmo assim, a mãe continua cega a ponto de não conseguir enxergar que se encontra sob total domínio de um leão que ruge. Ao dar sempre ao filho tudo o que ele quer, ela está contribuindo para aquele pack. Infelizmente, ela tem se colado entre o filho e Deus. Portanto, os castigos de Deus vêm para tentar fazer com que o filho compreenda que seu pecado está afetando diretamente a vida de sua mãe. Que ciclo vicioso terrível esse no qual muitos pais caem. Conheço outro casal que sempre dá tudo o que os filhos pedem e por isso, seus filhos adultos nunca aprenderam a ter a disciplina ou o limite de gastar somente o que seus orçamentos permitem. Nunca aprenderam a manter a disciplina de um emprego estável. Por anos esses pais têm se visto em difícil aides financeiras, porque sempre estão tendo de gastar mais dinheiro para livrar os filhos de problemas. Atualmente, os pais já são aposentados há alguns anos. Ainda assim, seus filhos continuam consumindo grande parte da aposentadoria deles. Fazendo com que os pais sempre estejam com os cartões de crédito estourados. Eles precisam refinanciar a cada a cada três ou quatro anos para quitar todas as dívidas que foram se acumulando. O pai deles sempre foi muito bem remunerado em seu emprego, mas por causa dos filhos dele e a esposa nunca deixaram de estar em dificuldades financeiras. E um ciclo que nunca tem fim. Jesus lidou com esse problema na parábola do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas capítulo 15 versículo 11 ao 19 Foi somente quando o rapaz esteve prestes a morrer de fome, e reduzido a ter de comer o resto da ração dos porcos que ele tomou consciência do seu pecado. O pai nessa parábola não interveio nem socorreu o filho. Ele permitiu que o filho quase morresse mesmo de fome. Enquanto os pais sustentarem os filhos adultos e permitirem que eles continuem andando em pecado, os filhos jamais mudarão. Os pais, através desse amor exagerado, acabam transformando os próprios filhos em leões que rugem, e então passam o resto da vida se perguntando por que Deus nunca responde suas orações pelos filhos ou por si próprios. Ingratos Os leões que rugem não são pessoas gratas. Ao fazer uma retrospectiva em relação aos diversos leões que rugem que passaram por minha vida, compreendi que eles não conseguem ser gratos por coisa alguma. Se trabalhavam para mim, jamais diziam, obrigado. Quando recebiam o contra-cheque, ou algum valor, ou gratificação extra. Nunca eram agradecidos por nada que recebiam, assumindo que estavam recebendo simplesmente o que mereciam. Na mente deles, tratava-se de algo que já lhes pertencia. E por isso que muitos leões que rugem também são ladrões. Eles acreditam que qualquer coisa que roubem na verdade já pertencia a eles, por isso acham que não estão roubando de fato. Ao longo dos anos, descobri que todo leão que ruge que passou por minha vida, quer trabalhando para mim, ou alguém a quem eu simplesmente ajudei ou aconselhei, assumia que tudo que pertencia a mim na verdade também pertencia a eles. Sempre que queriam alguma coisa, simplesmente pegavam sem pedir. Afinal de contas em sua mente, tratava-se de algo que já lhes pertencia, então jamais passava pela cabeça deles que na realidade estavam roubando. Não importa o quanto seja dado a um leão que ruge, nunca é o bastante. Não sei como Deus atura essa atitude de alguém que afirma ser seu filho. A vida eterna não é o bastante? A salvação dos pecados não é o bastante? Não. Na verdade, tais pessoas estão o tempo todo exigindo mais e mais. Se são solteiras, querem um cônjuge. Se são casadas, querem filhos ou um cônjuge diferente. Quantas pessoas estão sempre clamando por mais dinheiro, o emprego melhor, para serem curadas, e por aí vai. Se Deus não lhes dá o que querem, então se queixam, choram e reclamam, correndo de ministério em ministério, procurando por alguém que acreditam que possa orar por elas e manipular a Deus a fim de lhes dar o que desejam. O mesmo é verdade em relação aos leões que rugem em sua vida. Eles sempre exigirão cada vez mais e mais. Tomarão tudo o que é seu e ainda assim demandarão mais. Se você tem algo que eles não tenham, considerarão que você não está sendo junto com eles. Pois sempre acreditam que têm o direito de ter tudo o que você tem sem precisar trabalhar, sacrificar-se, ou esperar para obter. Pensam que você simplesmente deve lhes dar aquilo que você suou muito para conseguir. Esse é o fundamento para toda essa sociedade do conforto, que tem sido criada em muitos países. O clamor constante desses leões que rugem acomodados, e que os ricos devem dar tudo o que possuem aos pobres. A redistribuição de riqueza se tornou clamor de muitos líderes políticos ímpios pecadores do nosso tempo, e o resultado tem sido a destruição dos Estados Unidos, por exemplo. Esses políticos pouco se importam com os pobres. São pessoas gananciosas e ingratas que simplesmente estão tentando manipular os eleitores, para que votem nelas, por causa de suas promessas de que irão tirar dos ricos para dar, aos pobres. Prometem isso somente para conseguirem mais votos e assim mais riquezas, poder e para manter suas posições nos governos. Na verdade, os leões que rugem eleitores têm colocado grandes leões que rugem no poder, e um dia descobrirão que esses leões que rugem grandalhões se voltarão contra eles e os rasgarão em pedaços. Irreconciliáveis ou incapazes de perdoar. Uma das principais formas de se identificar um leão que ruge, é através da falta de perdão. Pessoas gravemente traumatizadas sempre se tornarão leões que rugem se não aprenderem a perdoar aqueles que lhes feriram. Continuam vivendo em um padrão de falta de perdão, lembrando-se o tempo todo de todas as ofensas e desconsiderações que sofreram. Estão sempre alimentando suas mágoas e vivem como vítimas perpétuas. Pessoas incapazes de perdoar, estão sempre assumirão o papel de vítima. E alguém que vive como vítima é incapaz de ajudar os outros, pois sempre espera que as demais pessoas tenham pena dele, e o ajudem. As vítimas não agem nem se comportam como as outras pessoas, porque sempre investem seu tempo alimentando suas mágoas e feridas. Elas nunca removem o pecado de suas vidas, porque, afinal de contas, sentem-se fracas e machucadas demais, considerando-se pobres vítimas. Nunca conseguem perdoar alguém verdadeiramente por nada. Uma mágoa jamais pode ser curada sem perdão. Os leões que rugem em sua vida serão rápidos em lembrar você das coisas que você fez contra eles no passado, e continuarão carregando rancor, sem perdoar você. Nenhum deles é perfeito, mas sempre exigirão perfeição de você pelo simples fato de que jamais o perdoaram por nada que você tenha feito, e que eles não tenham gostado. Não é de se admirar que Jesus tenha perguntado tantas vezes às pessoas, Você está disposto a ser restaurado? Está disposto a ser curado? Para que alguém seja curado, deve estar disposto a perdoar, a se posicionar, e a assumir a responsabilidade por suas ações. Caluniadores Você não verá com muita frequência os leões que rugem existentes em sua vida, até que vá contra eles ou não permita mais que continuem controlando sua vida. Alguns leões que rugem têm cuidado quanto ao que dizem a você sobre as outras pessoas durante algum tempo. Mas por fim começarão a falar mal daqueles que você ama, ou até de você diretamente, ou então, o que é bastante comum, falarão mal de você para eles pelas costas. O objetivo disso é fazer com que todos os relacionamentos que você tenha sejam rompidos a fim de que possam exercer controle completo sobre você, e se tornarem o centro de toda a sua atenção. No entanto, uma vez que você tenha enxergado esse leão que ruge como ele realmente é, e passe a não permitir mais que ele exerça controle sobre você, tome bastante cuidado. Ele irá mentir e falar mal de você para todas as pessoas que você conhece. O único objetivo que eles terão agora será destruir você. Toda a intensidade com a qual a pessoa afirmava amar você será agora revertida em ódio contra você. Eu abordarei os problemas que esses leões que rugem poderão criar em sua vida, depois de terem mordido você em um capítulo mais à frente. Sem domínio próprio Uma das maneiras mais rápidas de se reconhecer um leão que ruge, é quando ele se recusa a exercer domínio próprio. Isso se manifesta em decorrência de sua recusa em remover o pecado de sua vida. Um leão que ruge sempre terá uma desculpa debaixo da manga para justificar sua recusa em expurgar o pecado de sua vida e sua falta de autocontrole, não importa em que área ou pecado esteja se manifestando. Essa falta de domínio próprio até pode ser ocultada durante algum tempo, mas em algum momento acabará vindo à luz. Inimigos do bem Os leões que rugem por natureza, sempre tentarão destruir aqueles que verdadeiramente estão tentando viver uma vida agradável a Deus. A razão de vida deles é tirar proveito dessas pessoas e sugar, e drenar tudo o que puderem delas, ainda sentindo desprezo e menosprezo por elas enquanto fazem isso. Esses leões que rugem desprezam tudo o que requer algum tipo de sacrifício da parte deles ou exigem que tenham de sair de suas zonas de conforto. Traidores Quando um leão que ruge sentir que não há mais como tirar qualquer tipo de vantagem de você, observe que de uma hora para outra ele se voltará contra você e tentará destruí-lo. Os leões que rugem são leais somente a si próprios e, aos seus olhos, ninguém é mais importante do que eles mesmos. Precipitados Precipitados Soberbos Essas duas características sempre estarão presentes em um leão que ruge, porque ele ama somente a si mesmo. Assim, ele seguirá obstinadamente seu próprio caminho em todos os aspectos, e de forma soberba sempre achará que sabe mais que os outros. Ele rejeita a autoridade de qualquer um sobre ele. Um leão que ruge é rápido em tomar tempo de um pastor demandado aconselhamento, oração e atenção, mas ele jamais aceitará ou se submeterá à autoridade do pastor. Perceba que esses leões que rugem inclusive têm dificuldade de trabalhar sob o comando de um chefe depois de um tempo, e é por isso que eles mudam de emprego com tanta frequência, ou nunca trabalham em nenhum tipo de emprego formal. Mais amantes do prazer mais do que amigos de Deus. Os leões que rugem nunca têm disposição para trabalhar, mas eles sempre têm energia para gastar em diversão. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se amamos a Deus, disciplinaremos nossa carne a fim de obedecermos aos mandamentos de Deus e agradarmos ao Senhor. O centro da vida de um leão que ruge está em atender a seus próprios desejos carnais. Ele rejeita qualquer tipo de disciplina sobre sua carne. Paulo lista dos desejos da carne como Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5 versículo 19 ao 21 Podemos, é claro, acrescentar a essa lista itens como preguiça, glutonaria, avareza, etc. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Não importa o quanto você ore por um leão que ruge, nunca será o suficiente. Não importa o quanto um leão que ruge receba de oração e libertação, nunca será o bastante. Por quê? Porque não estão interessados de verdade em mudar de vida, tudo o que querem é seu tempo, sua atenção e sua dedicação. E tem ainda assim, enquanto estiverem exigindo seu tempo e sua atenção para ministrar a eles, ao mesmo tempo afirmarão que possuem um conhecimento espiritual superior. Isso será especialmente verdade para aqueles que estão tentando, ou afirmam que estão tentando sair do ocultismo. É óbvio que eles precisam de ajuda, libertação, etc. Mas enquanto isso estarão tentando dizer aos outros o que fazer, porque consideram que suas experiências passadas em relação ao mundo espiritual, lhes deram conhecimento superior, sobre tudo o que é sobrenatural. Isso é a mais pura mentira. Lembre-se, Jesus nos disse que Satanás é mentiroso, e o pai de toda mentira. Tudo o que uma pessoa aprende sobre o mundo espiritual enquanto está a serviço de Satanás não passa de engano. A verdade em relação ao mundo espiritual deve ser encontrada unicamente na palavra de Deus. Os leões que rugem com o histórico de ocultismo costumam ter visões do mundo espiritual com bastante frequência. No entanto, essa capacidade provém de espíritos demoníacos, não do Espírito Santo. Assim, todas as informações que eles derem a você sobre o que está ocorrendo no mundo espiritual serão enganosas. Não confie nelas nem as aceite. Lembre-se, Deus valoriza a fé acima mais que tudo. Ele exige que andemos por fé, fé, e não há sinais visíveis na fé. Quando o leão que ruge é alguém oriundo do ocultismo, uma coisa da qual nunca irá querer abrir mão, é da sua habilidade de enxergar o mundo espiritual, mesmo que isso seja fonte de enorme tormento para ele. Nada mortifica mais nossa carne do que termos de viver por fé. Recordo-me muito bem de um leão que ruge que conheci há não muito tempo atrás. Ela era alguém que havia sido envolvida com bruxaria, e que supostamente havia aceitado a Jesus Cristo. Essa moça sempre vivia atrás de um jovem casal que havia sido chamado para um ministério. O marido viajava, e ensinava em muitas igrejas e seminários. Eles possuíam três filhos pequenos, e a esposa não podia mais acompanhar tanto o marido por causa das crianças. Então acabou se aproximando da mulher do pastor da igreja que frequentavam, aconselhando e ministrando libertação. Esse jovem casal organizou um seminário de quatro dias para que eu falasse na igreja deles. Cobraram uma entrada de 20 dólares para cada participante, pelos quatro dias. A igreja era grande, com mais de mil pessoas frequentando as reuniões. A esposa, vamos chamá-la de Susan, esse não é o seu nome verdadeiro, pediu para conversar comigo sobre essa mulher que era uma ex-bruxa, vamos chamá-la de Nancy, esse também não era o seu nome verdadeiro. Susan vinha ministrando libertação a Nancy há mais de um ano, e as duas haviam se tornado amigas íntimas. No entanto, ela estava profundamente preocupada, porque Nancy continuava sendo atormentada por espíritos demoníacos. Ela vivia se mudando de um lugar para outro, e nunca conseguia encontrar um lugar fixo para morar, porque viva sob intensos ataques de espíritos demoníacos e de espíritos humanos em projeção astral. No entanto, ao mesmo tempo, Nancy havia de alguma forma, persuadido tanto Susan quanto a esposa do pastor da igreja de que elas precisavam de sua presença sempre que fosse ministrar libertação a alguém. Por causa de sua habilidade de enxergar o mundo espiritual, ela afirmava que com isso conseguia ver todos os demônios que precisavam ser expulsos da vida da pessoa. Por conta disso, Nancy começou a passar cada vez mais tempo na casa de Susan, e logo, se foi se tornando o centro da vida de Susan. Eu conversei com Susan e Nancy juntas e disse a Nancy diretamente, que ela não deveria estar envolvida em nenhum tipo de libertação que não fosse a dela mesma. Eu lhe perguntei. Hum, como você parece que não conseguir vencer os demônios em sua vida, como acha que pode ajudar outras a se libertarem? Você me disse que consegue enxergar o mundo espiritual quase que o tempo todo, então isso não vem de Deus. A palavra do Senhor nos diz de forma bastante clara, a fé é a evidência das coisas que não se vêem. Hebreus capítulo 11 versículo 1 Não há sinais visíveis na fé. Não é da vontade de Deus que enxerguemos o mundo espiritual o tempo inteiro ou com tanta frequência. Você particularmente precisa muito ainda de libertação, e não deve jamais se envolver no processo de libertação de outras pessoas, até que você mesma esteja totalmente, liberta e andando nos caminhos do Senhor vitoriosa, vitoriosa por alguns anos. Nancy discordou totalmente de mim. Ela me disse que sua habilidade de ver o mundo espiritual era um dom de Deus, e que os outros precisavam imensamente do seu conhecimento superior em relação ao reino de Satanás e sobre como ele opera. Eu a desafiei a reconhecer que o conhecimento que ela havia adquirido quanto ao mundo espiritual provinha dos anos que ela passará na bruxaria. Isso ela admitiu. Então eu lhe disse. 2. Você então conhece muito pouco do mundo espiritual. Tudo que Satanás e seus demônios revelaram a você não passa de mentira. O próprio Jesus Cristo nos disse que Satanás é mentiroso, e o pai da mentira. João capítulo 8 versículo 44 Somente Deus pode nos revelar a verdade sobre o mundo espiritual e como ele opera. Nesse ponto, Nancy então se recusou a continuar conversando comigo. Mais tarde, conversei com a esposa do pastor e com Susan, e eu lhes perguntei se alguma das pessoas a quem elas haviam ministrado libertação com a ajuda de Nancy havia de fato sido liberta. Elas tiveram de admitir que todas continuavam tendo problemas espirituais. Infelizmente, mas não sendo surpresa, ao final daqueles quatro dias, o marido de Susan veio até mim e me disse que ele não poderia me dar nenhum dinheiro, por ter ministrado aquele seminário, porque eles haviam arrecadado somente algumas, centenas de dólares, e precisariam da quantia para pagar o aluguel. Eu lhe perguntei como aquilo seria possível, uma vez que havia mais de mil pessoas frequentando os quatro dias e mil x vinte dólares, igual vinte mil dólares. Ele não havia sequer feito as contas para ver o quanto a conferência havia gerado de receita, mas ainda assim não conseguia entender o que havia acontecido com o dinheiro. Então perguntei quem era o responsável em receber o valor das inscrições, é claro, essa pessoa era Nancy. Acontece que ela também havia sido a responsável pelo dinheiro recebido de todas as conferências ocorridas naquela igreja nos últimos meses, por isso aquele casal estava à beira da falência e de perder sua casa. Não era por menos. Havia um leão que ruge no controle de tudo. Nancy estava usando seus poderes demoníacos, para cegar o casal em relação ao fato de que ela estava roubando deles. Entrei em contato com esse jovem, irmão algum tempo depois do seminário para saber como as coisas estavam e fiquei bastante entristecida ao ouvir que sua esposa, Susan, havia saído de casa para viver com Nancy. Eu já havia percebido que o casamento deles estava com problemas. Esse leão que ruge não somente havia roubado muito dinheiro deles, mas teve êxito em controlar Susan a ponto de convencê-la a abandonar o marido. Eu não sei se Nancy continua a exercer algum tipo de controle também sobre a vida da mulher do pastor, pois nunca mais entrei em contato com ela. Nancy era um típico leão que ruge, sempre precisando de ajuda e atenção enquanto afirmava, ao mesmo tempo, que tinha conhecimento espiritual superior. Estava sempre precisando de libertação e de ajuda para lutar contra os ataques demoníacos, mas negava o poder de Deus ao demonstrar que a libertação nunca bastava, ou que os ataques nunca cessavam. Ela se dizia amiga íntima de Susan, mas fazia de tudo para destruir seu casamento, e por fim conseguiu separá-la do marido. Os leões que rugem também tentam controlar as outras pessoas através de regras e normas. Como os fariseus, eles exigem que os outros obedeçam a todos os tipos de regras. Igrejas extremamente legalistas buscam controlar seus membros através do medo e do legalismo. Os líderes dessas organizações afirmam possuir uma espiritualidade superior, mas na realidade são leões que rugem exercendo enorme controle sobre a vida de seus seguidores. Além disso, eles negam os dons do Espírito Santo, e o poder miraculoso de Deus, porque não são capazes de controlá-los. Eu cresci em uma igreja assim. Nossas vidas eram completamente controladas por um monte de regras. Éramos controlados pelo medo porque aprendíamos que nossa igreja possuía a única verdade, ou seja, Se desobedecêssemos a qualquer uma das regras da igreja Deus ficaria tão furioso conosco que acabaria nos destruindo. Também aprendíamos que, se deixássemos a igreja, perderíamos nossa salvação. Os dois líderes internacionais do grupo eram verdadeiros ditadores. Controlavam todo o mundo, e tudo que saía de suas bocas era considerado proveniente diretamente de Deus. O principal líder se tornou um alcoólatra inveterado, e costumava aparecer nos cultos bêbado, mas ainda assim as pessoas o veneravam. Depois que fui fazer faculdade e me tornei médica registrada, aprendi a reconhecer o alcoolismo trabalhando em uma importante sala de emergência no centro da cidade. Devo acrescentar que já estava indo contra as regras da igreja ao ingressar em uma faculdade. Naquele grupo, não era considerado necessário que as moças sequer terminassem o ensino médio, uma vez que o único papel aceitável para a vida delas seria se casar e cuidar da família. Comecei a reconhecer que aquele líder tinha graves problemas com o álcool, e frequentei vários cultos, que foram conduzidos por ele completamente embriagado. Não fazia o menor sentido as coisas que ele dizia, mas ainda assim ele impunha mais e mais regras a fim de controlar de maneira, ainda mais rígida, as pessoas, para que estas não se rebelassem contra ele. Eu me recusei a seguir algumas dessas regras e por fim tive de sair da igreja. Meus pais foram empurrados para um terrível processo de sofrimento, por pensarem que eu havia perdido minha salvação ao deixar aquela igreja. Eu costumava desafiar meu pai com passagens bíblicas que falavam sobre a obra do Espírito Santo. Aquele grupo, é claro, não reconhecia a obra e os dons do Espírito Santo nem os milagres de Deus, porque não era possível controlá-los. Por fim, depois de muitos anos, os olhos dos meus pais começaram a se abrir conforme a verdade da palavra de Deus começou a operar em suas vidas. Pouco tempo depois o grupo acabou sofrendo um racha, quando as excentricidades de um dos líderes se tornaram iníquas demais para que todos tolerassem. Depois de deixar a igreja na qual fui criada, tive que literalmente fazer uma retrospectiva e rever tudo o que eu havia aprendido à luz da palavra de Deus. Foram necessários muitos anos para que o Senhor tratasse todo o medo que havia sido implantado em minha vida através daquele grupo. Dando um exemplo típico de atitude desse tipo de leão que ruge, o líder havia decretado que todos deveriam se livrar de seus animais de estimação, porque as pessoas estavam dando mais amor a seus bichinhos do que a ele como líder e a Deus. Eu possuía um cachorrinho na época que era meu único amigo, uma vez que eu não tinha permissão de ter amigos fora da igreja, e também era completamente rejeitada pelos jovens de dentro do grupo. Foi um momento de enorme sofrimento e crise em minha vida. Os leões que rugem não tolerarão nada menos do que a total devoção a eles. Durante toda a minha vida, vi esses leões que rugem afirmando que possuíam conhecimento espiritual superior e uma forma elevada de santidade, enquanto ao mesmo tempo negavam a obra miraculosa e sobrenatural do poder de Deus em ação em nosso mundo nos dias de hoje. Os leões que rugem afirmam possuir um dom profético e manipulam as pessoas entregando-lhes supostas palavras do Senhor. Já conheci muitos leões que rugem que se declararam profetas pessoais para um ou mais cristãos com muitos recursos financeiros. Eles então tornavam essas pessoas dependentes deles em relação ao ouvir de Deus. Através do poder demoníaco, usado por esses leões que rugem, as pessoas literalmente se tornam viciadas em profecias. Aqueles sob o controle desses leões que rugem proféticos, se tornam bastante insatisfeitos e infelizes, se não recebem uma então chamada palavra do Senhor, por meio deles com certa frequência. Sempre veremos certa transferência de riqueza desses cristãos controlados para os bolsos dos leões profetas que rugem. Daniel e eu quase fomos mordidos por um leão que ruge desses há alguns anos. Nós havíamos sido convidados para participar de uma conferência composta de vários cristãos milionários. Chegamos dois dias antes do leão, profeta, que ruge porque ele havia tido alguns problemas de viagem um tanto incomuns. Pouco tempo depois que ele chegou, chamou eu e Daniel para um canto, e nos disse sem qualquer pudor que as pessoas daquela conferência pertenciam a ele, e que nós não éramos bem-vindos ali. Ele nos disse que deveríamos ir embora imediatamente. E óbvio que nós nos recusamos a partir e então, ficamos assistindo ele passar o resto da conferência, dois dias, tentando virar todo mundo contra nós. Ele não estava nem um pouco disposto a perder o controle, sobre aquelas que considerava ser pessoas dele, e certamente a fonte de grande parte de sua renda. Introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados. A dura verdade é que nós mulheres somos muito mais vulneráveis aos leões que rugem que os homens. Deus nos criou com maior consciência das nossas emoções, mais compaixão, e com um tipo de amor mais cuidadoso. Tudo isso é necessário para que os filhos possam crescer e ser criados de forma mais adequada. Infelizmente, nossa natureza pecaminosa transforma esse tipo de amor natural, em um amor pecaminoso em muitos aspectos. Eu sobriamente alerto toda irmã envolvida em aconselhamento, não excluindo os homens também. Vocês precisam obedecer ao comando dado por Paulo, a Tito que afirma que homens mais velhos devem acompanhar homens mais novos, as mulheres mais experientes outras mais novas. Tito capítulo 2 Se você acabar se envolvendo em aconselhar alguém do sexo oposto, jamais deve fazer isso sozinho. Encontrar-se com alguém do sexo oposto sem ninguém por perto, principalmente em uma situação de aconselhamento, abre portas para todo tipo de tentação e pecado. Pastores, vocês precisam saber que Satanás treina especificamente mulheres, que o servem para entrar em igrejas e buscar aconselhamento dos pastores, com o único intuito de conduzi-los ao pecado sexual. Paremos um pouco para explicar a diferença entre o amor de Deus e o amor pecaminoso. O amor de Deus nunca justifica o pecado de alguém, nem é condescendente em relação a isso. O amor pecaminoso faz os dois. Quantas vezes ouvi uma mãe me contar sobre seu filho que estava na prisão, ou que havia cometido algum tipo de pecado, mas que tinha um bom coração. Não, esses filhos não tinham um coração bom coisa nenhuma. Tinham sim um coração em trevas que precisava desesperadamente do poder purificador de Deus. Se você estiver descendo uma rua e um homem se aproximar de você e disser, tenha piedade de mim, preciso de dinheiro por favor, me dê algum dinheiro, seria muito pouco sensato de sua parte dar dinheiro a ele. No entanto, como cristãos, o Senhor nos ordena ajudar os outros, então, por que não seria sensato dar algum dinheiro àquele homem? Por que você não conhece a razão pela qual ele está pedindo? Jesus nos disse para suprirmos as necessidades das pessoas, não seus desejos pecaminosos. Suponha então que o homem tenha dito, por favor, me dê algum dinheiro para que eu possa sair com uma prostituta. Você ainda assim daria dinheiro a ele? Certamente espero que não. Por que você não daria dinheiro para que alguém saísse com uma prostituta? Porque você sabe que a palavra de Deus diz que todo sexo fora do casamento é pecado. Assim, se você der dinheiro a esse homem para que ele saia com uma prostituta, você estará contribuindo para que ele peque. Se você compactuar com isso, então estará também compartilhando do mesmo mal, ou seja, você se torna co-participante do pecado dele. Agora, suponha que alguém lhe peça dinheiro, comida, um lugar para morar, etc., e então afirme que está desempregado. O que você deve fazer nesse caso? A mesma coisa. Não dar dinheiro. Novamente a palavra de Deus é clara. Se alguém não trabalha, também não merece comer segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículo O problema é ainda mais grave quando essa pessoa que pede dinheiro é justamente seu filho adulto, que não consegue trabalhar por causa do vício em drogas ou álcool, ou simplesmente, simplesmente porque é preguiçoso. Os pais costumam sustentar seus filhos adultos em situações assim, por causa do seu amor natural. Infelizmente, esse amor é influenciado pela natureza pecaminosa dos próprios pais. Ao fazerem isso, os pais contribuem para que seus filhos pequen e seu amor se torna muito mais pecaminoso do que oriundo de Deus. Outro dia Daniel, meu marido, viu um homem em pé todo esfarrapado em uma esquina segurando um cartaz que dizia, sem trabalho. Por favor, me ajude. Muitas pessoas estavam parando para dar dinheiro a ele. Curioso, Daniel deu a volta no quarteirão e observou quando o homem começou a deixar a esquina em que estava. Daniel o seguiu até próximo ao estacionamento e observou o homem entrar em um carro novo e bem caro e simplesmente arrancar. Por meio de experiências bastante tristes, descobri que os leões que rugem sempre querem vir até sua casa e morar com você. Já fui mordida tantas vezes por leões que rugem quanto a isso que sinceramente falo que nunca mais levarei ninguém para morar comigo. Agora que estou casada, meu principal compromisso é com Deus, depois com meu marido, e jamais permitirei que ninguém interfira nesses dois relacionamentos. E por isso que nunca mais trarei ninguém para morar conosco em casa. Os leões que rugem são, instáveis, e sobrecarregados de pecados e tem uma vez que entrem na casa de alguém, sua influência será muito mais intensa. Os leões que rugem querem destruir as pessoas conduzindo-as ao pecado. Se você tem filhos morando em casa, principalmente crianças, não deve jamais trazer ninguém com problemas para o meio de sua família. Essas pessoas sempre serão uma influência negativa na vida de seus filhos, se forem mesmo leões que rugem, destruirão seus filhos com certeza. Nunca deixe seus filhos sozinhos com ninguém que está em um processo de libertação do ocultismo. Sua casa deve ser um local purificado, um lugar de segurança e refúgio. Tudo isso será destruído assim que você trouxer alguém para dentro de seu lar que ainda tenha uma vida impura. Foi por isso que o apóstolo João escreveu. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não. O recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Segundo João capítulo 1 versículo 7 ao 11. Sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os leões que rugem frequentam e ensinam em estudos bíblicos, mas nunca alcançam o conhecimento da verdade em suas próprias vidas. Os leões que rugem sempre possuem um conhecimento extenso das escrituras, mas não aplicam nenhum deles em sua própria vida para lidar com o pecado, ou em alguma área que lhes requererá sacrifício, ou que lhes cause algum tipo de desconforto. Os leões que rugem serão rápidos em citar passagens bíblicas que consideram que poderão ser usadas para justificar suas próprias atitudes pecaminosas, ou para manipular os outros a fazerem algo para eles. Eles sempre estarão, aprendendo, mas a verdade nunca os libertará, porque eles não querem de fato ter a vida transformada ou lidar com o pecado.